Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula hoje são os açúcares. Aula para o primeiro ano, vamos lá? Bom, com relação à introdução sobre açúcares, a gente marcou algumas coisas aí para a gente observar. Vamos lá dar uma olhadinha, né? É com relação à nomenclatura, né? Com relação aos nomes alternativos. Então veja aí, eu posso usar, por exemplo, simplesmente a linguagem açúcar, ou açúcares, como queiram. Eu posso usar também a colocação de hidrato de carbono. Posso denominar também de glicídios, glicídios ou glucídios, né? Beleza? É muito comum você ouvir as pessoas falarem assim, da seguinte maneira, quando se referem a açúcares. Açúcar é uma coisa, carboidrato é outra coisa. É a mesma coisa. A diferença que vai existir é quando a gente for fazer a classificação. Aí você vai ver que existe um diferencial. Mas quando eu me refiro a carboidrato, açúcares, hidrato de carbono, glicídio, açúcar, é a mesma coisa. Aí logo embaixo aí você tem a ocorrência e funções gerais. Só basicamente os açúcares estão relacionados com duas coisas. Basicamente. Aliás, vou colocar mais uma. Três, né? Produção de energia, armazenamento e função estrutural. Quando a gente fala de função estrutural, alguma coisa que está ligada à sustentação. Orientação. Por exemplo, no organismo da gente, quem é que tem função estrutural? O esqueleto. Se você pegar, por exemplo, uma célula qualquer. Ela é constituída basicamente de quê? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Mas se você pegar uma célula vegetal, além da membrana plasmática, ela tem uma outra estrutura por fora. Essa estrutura que fica por fora, fazendo o arcabouço e dando estrutura, né? Ela recebe o nome de parede celular. E ela tem na sua constituição justamente um açúcar denominado de celulose. Que mais adiante a gente vai falar dele. Então basicamente os açúcares têm função na produção de energia. Como acontece, por exemplo, com a glicose. Quando queimada, ela libera energia, né? E outros açúcares também. Função de armazenamento, como é o caso, por exemplo, do amido em plantas. O glicogênio em vegetais, aliás, o glicogênio em animais. E também nos fungos. E com relação à função estrutural. Que aí seria, no caso, o açúcar que entra na formação na parede celular, por exemplo, de vegetais. No caso aí seria a celulose, né? Vamos adiante. Qual seria a forma da gente obter basicamente o açúcar? Bom, quem produz basicamente açúcar, ou seja, quem é capaz de produzir, por exemplo, através de reações, uma exose? São basicamente as plantas, as algas e algumas bactérias. Usando um fenômeno chamado de fotossíntese, né? Que é essa equação que vocês estão vendo aí. Quem é que entra como reagente na fotossíntese? Vamos dar analisadas aqui. Falei isso mais devagarinho, né? Como eu falei pra vocês, eu gravo essas algas direto. Não tem corte. É como se eu estivesse em sala de aula. Se tiver erro, eu corrijo e vá subir. Não adianta cortar a aula pra montagem, porque aquela aula toda bonitinha e tal. Não tem feedback, né? Então a fotossíntese é uma reação. Se eu analisar aqui o prefixo foto é relativo à luz e síntese é relativo à produção. Quer dizer, é uma reação de produção. De produção de quê? Isso aqui, ó. C6, ó. Água, vezes 6. Na realidade, isso aqui é um açúcar. Seria, no caso, a exose, a glicose. Produzindo mais 6 moléculas de oxigênio e mais 6 de água que ficou escondida ali pra trás. Mas o que interessa pra gente é isso aqui. Então, quem faz fotossíntese, no caso de todos os vegetais, algas e evidentemente algumas bactérias, reage, gás carbônico com água e produz glicose. Certo? Isso é a fotossíntese. E quem é que estimula essa reação pra que ela aconteça? A luz. Daí o fenômeno, ó. Foto. Começar com o prefixo foto que lembra luz. Beleza? Mas é só vegetal que produz açúcar. Esse tipo de açúcar aí que você tá vendo, no caso a glicose, que é o C6H12O6, são só as plantas, né? As algas, as bactérias, algumas, né? Agora, animais também podem produzir açúcares? Sim, mas aí já não é um açúcar básico, como é o caso da glicose. No caso dos animais, você pode encontrar o glicogênio, né? E aí nós vamos falar mais adiante. Mas, basicamente, essa hexose aí, 6 carbonos, né? Que é um exemplo de monossacarídeo e glicose. Essa é fabricada pelo processo fotossintético a partir dos vegetais. As algas e de algumas bactérias. Os açúcares são classificados, levando em conta o número de moléculas, né? Aí você pode ter, por exemplo, um açúcar chamado monossacarídeo. Quando é que ele é monossacarídeo? Quando ele tem apenas uma molécula. Mas ele também pode ser oligosacarídeo. Quando ele tem de 2 até 10 moléculas. Mas ele também pode ser chamado de polissacarídeo. Quando ele excede essas 10 moléculas. Passa de 10, né? De 10 em diante, aí eu tenho polissacarídeo. Então, só repetindo. Uma molécula mono. De 2 moléculas até 10, oligosacarídeo. E em diante nós temos os polissacarídeos. Certo? Aqui tem uma coisa interessante pra gente ver. Ele colocou aqui, ó. Fórmula geral. Né? Aí você tem aqui carbono, hidrogênio, oxigênio. Onde esse valor pra N, ele é um valor igual a 3. Ou ele pode ir, além de 3, ele pode ir até 7. Então, eu posso ter o número de carbonos igual a 3. C3. Ou então, eu posso ter C4, C5, C6, C7. Certo? Mais adiante a gente vai mostrar isso aí pra vocês. Que características marcantes nós temos pra definir monossacarídeos? Cara, são açúcares que são solúveis em água. E insolúveis em compostos orgânicos. O que seria um composto orgânico? Uma benzina, benzeno, tolueno, deixa eu ver o que mais. Um fenol, um xilol, um cresol, metacresol. São compostos que são denominados dissolventes orgânicos. Que dissolvem substâncias orgânicas, como gorduras. Mas açúcar, açúcar solúvel em água. Essa aí todo mundo sabe, né? Você vai fazer um refresco em casa. O refresco tem o que dentro dele? Além do suco que você colocou. Tem solvente orgânico? Tem benzina? Claro que não tem água, né? E aí você põe o açúcar e ele dissolve. Geralmente o açúcar é encontrado na cor branca, esse tipo de açúcar aí, né? E apresenta-se na forma de cristais. E é o seguinte, são açúcares que são identificados, geralmente, pelo sabor doce. E o que significa isso? Todo açúcar não é doce? Não, pessoal. Existem açúcares que têm sabor doce. Existem açúcares que não têm sabor nenhum. Por exemplo, farinha de trigo é amido. E amido é um tipo de açúcar. Você que está farinha de trigo na boca, você vai sentir sabor adocicado de jeito nenhum, né? Bom, e como é que os açúcares são produzidos, são formados? São formados, basicamente, através de ligações químicas, que são chamadas ligações glicosídicas. E dessa forma você tem, evidentemente, a formação do açúcar. Beleza? Vamos adiante. O nome genérico do monossacarídeo é dado baseado no número de carbonos, mais a terminação oze. Lembra que eu falei que o açúcar pode ser produzido a partir de 3 carbonos até 7. De 3 a 7, certo? Então, a nomenclatura vai ficar baseada justamente na quantidade de carbonos. E aí você coloca a terminação oze, que é relativo a açúcar. Bom, o nome genérico do monossacarídeo é dado baseado no número de carbonos, mais a terminação oze. Tranquilo? Então, vamos ver aqui no primeiro caso como é que fica. Você tem aqui, digamos que eu tenha um composto com 3 carbonos. Se tem 3 carbonos, eu uso o prefixo tri. E coloca a terminação oze. Então, você vai ter o quê? Uma triose. Se eu tenho um açúcar com 4 carbonos, eu vou colocar o prefixo tetro, ou tetra. E coloca a terminação oze. Então, vai ficar o quê? Tetrose. Se eu tenho um açúcar com 5 carbonos, eu vou colocar o prefixo pente. Penta, né? E coloca a terminação oze relativo ao açúcar. Então, vai ficar o quê? Pentose. Se eu tenho, por exemplo, o monossacarídeo. Veja bem, é um açúcar com uma molécula. Agora, o número de carbonos é que varia até 7. De 3 a 7. Se ele tiver 6 carbonos, eu vou dizer que se trata de uma exose. Olha, sempre que tem a terminação oze, eu estou fazendo referências a açúcar. E o prefixo exo, ele está me dando a quantidade de carbonos. Se eu tenho um monossacarídeo, está lá em cima, monossacarídeo. É uma molécula com... É um açúcar com apenas uma molécula. Mas a quantidade de carbono nessa molécula chega a 7. Então, eu vou colocar o prefixo hepto, de hepta, de 7. E coloca a terminologia oze. Então, eu vou ter um açúcar chamado de heptose. Certo? Bom, aqui embaixo tem dizendo que eles podem ser classificados ainda como aldoses ou cetoses. Isso aqui a gente vai deixar de lado porque não interessa para a gente. O que vai interessar para a gente é essa classificação de 3 até 7 carbonos. Só que tem um porém. Desses que vão variar de 3 carbonos até 7, tem dois que são de interesse biológico. Então, esse aqui, o que tem 5 carbonos e o que tem 6 carbonos. Pessoal, o que tem 5 carbonos, ele é formado aqui, representado pelas pentoses. Por que isso aqui é importante? É importante porque as pentoses, elas são encontradas na composição tanto do DNA como do RNA. Todos vocês devem saber muito bem que o DNA é uma molécula que está relacionada com a hereditariedade. Ou seja, o DNA que você recebeu do seu pai veio trazendo informações para você. O DNA que você recebeu da sua mãe veio trazendo informações para você. Então, o seu organismo contém um misto de DNA que veio do seu pai a partir do espermatozoide e da sua mãe a partir do ovócito. Então, o DNA é uma molécula que está ligada às questões que envolvem a hereditariedade. As características que você herde e que vai repassando descendente a descendente. Por isso que quando alguém tem a dúvida, por exemplo, em paternidade, casais que estão brigando na justiça com paternidade, questão de quem é o verdadeiro pai, se é ou não é, o que os caras pedem na justiça? O exame de DNA. E o exame de DNA é feito no reclamante, que é o suposto pai, na mãe e no filho. E depois você compara. Tem que existir identidade entre o DNA do filho com o pai e com o da mãe. Afinal de contas, ele recebeu 50% de cada um. E o DNA, essa molécula aqui é super importante. Está ligada à questão da hereditariedade. Na sua composição tem um açúcar, que é uma pentose. E esse açúcar é chamado de desoxirribose. Conclusão. Se não existisse açúcar, não existiria o DNA. Se não tivesse DNA, não teria vida, porque essa molécula está intrinsecamente ligada aos padrões vitais. Então, nesse açúcar com 5 carbono, nós temos como representante máximo aqui a pentose. E dentro das pentoses, nós temos a desoxirribose, que forma o DNA. Só, pessoal, que existe uma outra molécula dentro das nossas células, que estão relacionadas com síntese de proteína. E essas moléculas às quais eu me refiro, são as cadeias de DNA. Aliás, desculpem, de RNA. Veja bem, o DNA está relacionado com as características hereditárias, herdadas, que você vai repassar descendente a descendente. E o RNA está relacionado com síntese de proteína. É ele que produz todas as proteínas que compõem o nosso corpo. Se você levar em conta que 70% a 80% da nossa composição é água, depois da água, a segunda substância mais encontrada no organismo são proteínas. Tirando água, depois vêm proteínas. E elas estão relacionadas à sua síntese, com uma molécula chamada de RNA. E o RNA também tem pentose? Tem. Só que no DNA você tem desoxiribose. Desoxiribose. Começando com a letra D de DNA. E no RNA você vai ter uma pentose chamada de ribose. Olha como faz sentido. Ribose de RNA. Quer dizer, só existe vida no planeta Terra porque tem DNA e RNA. E só existem os dois porque existem açúcares. Ao contrário do que muita gente pensa, os açúcares não estão relacionados apenas com a função de adoçar. Eles vão muito mais além do que a gente imagina. E eu estou passando aqui para vocês que nesse caso aí, açúcar com 5 carbono, esse grupamento chamado de pentose, tanto forma desoxiribose, que vai originar o DNA, como forma ribose, que vai formar o RNA. Ambos estão respectivamente ligados com as características genéticas, que serão repassadas, e síntese de proteínas. Acosta, você falou que o açúcar importante seria o de 5 carbono e o de 6 carbonos. Como exemplo aí de 6 carbonos, nós temos as exoses. Que tipo de exose seria tão interessante para a gente? Pessoal, o açúcar básico da vida. Por que é básico? Porque é ele que é usado por todas as células. É ele que é metabolizado e é ele que gera energia para que a gente consiga viver. Eu estou me referindo a quem? A glicose. Existem outros açúcares? Existem, por exemplo, uma frutose, mas não é de interesse para a gente, né? O interesse é a glicose. E a glicose é tão importante assim? Claro que é, cara. Por exemplo, se você tiver uma infecção intestinal, você perdeu muita energia, você está desidratado, você vai para o hospital, vai para uma UPA dessas aí na vida, por exemplo, quem tem plano de saúde para um hospital particular. Não interessa para onde você vai, se é para uma UPA ou para um hospital particular. Chegando lá, assim que o médico fizer a consulta, ele vai dar uma guiazinha para você ir lá para o ambulatório, e chegando lá, o que o cara vai fazer de imediato? Quem já foi para o hospital sabe. Ele vai fazer um acesso, usar um escalco, e ali ele vai conectar um manguitozinho, um conectorzinho, não estou lembrado, tem um nomezinho, tipo um catetezinho, né? Está ligado num balão que é um frascozinho contendo uma bisnaga, contendo soro. E dependendo do que você tem, aquele soro pode ser só água e eletrólitos, só água e sais, uma concentração de 0,9%. E se eu quiser produção de energia, eu vou aplicar um soro glicosado, que além de água e sal, ele também contém açúcar. E adivinha qual é o açúcar? É a glicose. Aquela pessoa que entra no hospital, seja com diarreia, seja porque levou uma queda de moto, seja porque sofreu um acidente de carro, alguma coisa assim, ou uma perfuração a bala, alguma coisa assim, sempre é conectado no indivíduo, basicamente soro, água e sal. Se eu necessitar de energia, então eu uso um soro, que além de água e sal, ele tem que ter também açúcar. Beleza? Muito bem, isso aí que você acabou de ver são os monossacarídeos. Certo? Agora vamos dar uma olhadinha nos oligosacarídeos. Veja bem, quem tem uma molécula é momo. Quem liga uma molécula com outra, de duas até, ó, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, é oligosacarídeos. Certo? Olha aí, são combinações de açúcares simples, ou seja, moléculas de glicose que vão se ligando, né? Ou moléculas de glicose com outros açúcares, que a gente vai ver daqui a pouco. São combinações a partir de açúcares simples com ligações glicosídicas, que vão se ligar aí mais ou menos em torno de, ó, um açúcares ligado ao outro, de dois até dez moléculas. Ou seja, um açúcares ligado ao outro, eu tenho o começo de um oligosacarídeo. Mais um açúcares, mais uma glicose, mais outro, mais outra, três momo eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Até dez eu tenho a definição de oligosacarídeo. E se passar de dez moléculas ligadas a um verdadeiro rosário de açúcares, aí já não é mais um oligosacarídeo. Já passa a ser o quê? Um polisacarídeo. Vamos ler o que ele diz aqui? Bom, iniciando aqui nós temos oligosacarídeo. São combinações de açúcares simples, que por hidrólis, ou seja, quando quebram, né, eles vão formar, evidentemente, açúcares que podem variar em tamanho pequeno, no caso aí de duas até dez moléculas, né, ligadinhas, e essas moléculas são moléculas de monossacarídeos. Bom, os principais, agora veja que fato interessante, se eu tenho ligação de duas moléculas até dez, eu tenho um oligosacarídeo. Mas se eu observar apenas os oligosacarídeos, que são formados apenas por duas moléculas, eles recebem um nome especial. Veja bem que um oligosacarídeo pode ser produzido a partir de duas moléculas até dez, certo? Se eu quebrar isso aí, eu vou ter moléculas, basicamente moléculas de monossacarídeo, ou moléculas duplas, que seriam moléculas de disacarídeo. Tá vendo aqui, ó? Sempre que você quebrar um açúcar desse, um oligosacarídeo, ele liberar um conjunto 2 a 2, 2 a 2 é disacarídeo, certo? Então, dentro dos oligosacarídeos, que vão de 2 a 10, não esqueça disso, aqueles que apresentam apenas uma combinação com 2 açúcares são oligosacarídeos, mas passam a receber um nome especial de quê? Só com 2 açúcares de disacarídeos. E os disacarídeos são formados através de ligações glicosídicas que envolvem moléculas de monossacarídeos. Eu tenho alguns exemplos aqui, eu acho que quando eu começar a falar, vocês vão lembrar, porque tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Tá aí, ó. Não esquece, de duas moléculas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 2 até 10, oligosacarídeos. Se eu quebrar esse açúcar, e eu encontrar, por exemplo, apenas uma molécula ligada na outra, só 2, aí eu vou ter exemplo de disacarídeo. Olha aqui, olha o prefixo de, dando ideia de 2 açúcares. Quais são os disacarídeos de interesse biológico? Nós chamamos aqui a maltose. Onde é que a gente encontra esse açúcar? No malte. E o que é malte? É quando, na realidade, as pessoas acham que o uísque é feito de malte. Cerveja, algumas cervejas são feitas de malte. Aí as pessoas acham que existe, por exemplo, a planta malte. Não existe. O processo de maltear um cereal é um processo que você faz em laboratório. Tranquilo? Dá pra explicar? Dá. Você pega, por exemplo, o cevada, né? Ou o trigo. Você bota pra germinar, você coloca água, e deixa ele de um dia pro outro, pra ele germinar. Tipo, você faz em casa feijão. Quando você quer que o feijão cozinhe rápido, você de noite coloca dentro de um recipiente com água, e deixa de um dia para o outro. No dia seguinte ele tá bem maldinho, você põe na panela de pressão, 15, 20 minutos, feijão tá pronto. Isso é inteligência, economiza combustível, gás que tá caro pra caramba, e polui menos o nosso planeta. Todo mundo poderia fazer isso. De noite colocar o feijãozinho de molho. Mas a preguiça é grande, né? O que o feijão tem a ver com a nossa aula? O feijão contém aquela massa interna dele, e aquilo é o quê? Amido. E amido é um tipo de açúcar. Feijão pode engordar. Se você comer demais, engorda, porque é bastante açúcar, né? Mas como é que produz o malte? Isso aí é uma abobrinha científica, mas é importante você saber. Você põe o trigo pra germinar, põe ele na água, ele começa a germinar. Tipo o feijão, quando fica de um dia pro outro, você vê um olhinho saindo, dali ele tá germinando. Então, quando o trigo começa a germinar, eles tiram a água, desidratam, levam pra um panelão enorme, e começam a torrar o trigo. Como se estivesse torrando café. Bota o trigo lá dentro, tem o fogo embaixo, uma fonte de calor, tem as palhetas que ficam girando, mexendo o trigo que germinou. E ele vai torrar até um determinado ponto. Quando terminar esse produto que foi torrefado, esse produto que passou por um processo de torrefação, é o malte. E ele é usado pra fabricar uísque, pra fabricar cerveja. E pra fabricar uísque e cerveja, eu preciso de quê? Eu preciso de açúcares. E esses açúcares foram obtidos a partir de quem? Da semente que você usou. Seja do trigo, seja do centeio, da cevada, né? Hoje no Brasil, as cervejas dificilmente são fabricadas com malte. Que é caro. Algumas cervejas são fabricadas com malte. Essas marcas mais comuns, que todo mundo bebe aí no meio da rua, em tudo quanto é lugar, essas são utilizadas na sua fabricação, milho. Milho é esse milho que você dá pra o frango comer, né? É usado milho. Por quê? Porque é mais barato. É produzido em tudo quanto é lugar. O Brasil produz bastante. E é bastante barato. Daí a cerveja ser fabricada a partir do milho. Sendo que quando um turista vem da Alemanha, da Inglaterra, que é o berço da cervejaria, o cara bebe a nossa cerveja, ela tem gosto de tudo no mundo, menos de cerveja. E a gente se acostuma até com o que não presta. Porque de tanto você tomar essa cerveja, no dia que você toma uma feita à base de malte, você não gosta do sabor. É porque eu tô dando aula de bebida? Não. Só pra dizer pra você que a maltose é um tipo de açúcar produzido por cereais malteados, que são usados na fabricação de bebidas alcoólicas, tais como o uísse, tal como a cerveja, né? E isso é importante? É, meu amigo, se você for ver, por exemplo, em termos de valores, o que o Brasil exporta de bebida, não tá nos de bebida, né? As bebidas, evidentemente, ah, eu não gosto de beber. Aqui nós não estamos discutindo se você gosta de beber, se deve beber ou não. Tô falando da questão econômica, né? Lá na balança econômica e comercial do Brasil, o álcool tá lá, né? Bom, e esse açúcar chamado de maltose, tá vendo aqui a terminação ósia relativa ao açúcar, ele é formado de que maneira? Quando uma molécula de glicose se liga com outra molécula de glicose. Não são duas moléculas? Então a gente chama de quê? Há duas dias de insacarídeo. E se a maltose for quebrada? Quando ela quebra, ela libera o quê? Uma molécula de glicose mais outra molécula de glicose. Ela é encontrada aonde? Em cereais, acabei de falar agora, né? No trigo, no centeio, na cevada, beleza? Um outro dissacarídeo bastante interessante que nós temos é a sacarose. A sacarose é um dissacarídeo formado por duas moléculas. De quê? Uma molécula de glicose e outra de frutose. Aonde é que a gente encontra esse açúcar? Naturalmente. Na cana de açúcar. E a cana de açúcar serve pra quê, pessoal? Cana de açúcar. Pra fabricar açúcar. Então esse açuquinha que a gente usa na nossa casa, aquele açúcar bonitinho, cristal, né? Ou aquele mais sujinho, feito de cana de açúcar. Professor, meu pai só tá usando açúcar bem escuro, que é um açúcar chamado de demerara. Demerara, né? Tem um outro aí que eu não tô lembrado do nome, que é o açúcar mascavo. Cuidado, é mascavo, não é mascado. Não é? Na realidade, são açúcares naturais. Do jeito que são produzidos, eles não passam por um processo químico de branqueamento. É como se você pegasse uma rapadura dessas brabas que vêm do interior e raspassa. Muita gente no interior fazia café. Eu cansei de ver lá no interior minha avó fazendo café com a rapadura raspada. Ela tá raspando a rapadura, ela tá tendo o quê ali? Sacarose, que é o açúcar da rapadura, que veio da cana de açúcar. Só que quando ela colocava água, a sacarose se diluía. E ao ser diluída, automaticamente solubilizada, o que que ela libera? Molécula de glicose e frutose. Quando você toma, sente o sabor adocicado. Por sinal, é muito mal. Pessoas que são diabéticas, por exemplo, devem evitar o consumo de sacarose. Não de sacarídeo, é um açúcar que libera muita glicose. E pra um cara que já tem problema de diabetes do tipo melitos, ele já tem uma glicemia muito elevada. Então, ele deve evitar o consumo exagerado de sacarose. Ou substituir por outros açúcares. Isso aqui também é um de sacarídeo, porque é formado por duas moléculas de monossacarídeo, glicose e frutose. E aquele açúcazinho bacana que você usa na sua casa, que é cristal, bem branquinho, né? Chega, brilha. É melhor você consumir o mais escuro do que aquele branquinho, porque aquele branquinho ali foi produzido do mesmo jeito do outro. E por que que ele ficou branco? Porque ele passou por uma série de processos químicos. Então, é um açúcar que tem uma química danada, e que não é tão saudável pro organismo da gente. E por último, nós temos aqui a lactose. Eu tenho grandes problemas com esse açúcar. O açúcar é encontrado no leite, né? Pra fazer a hidrólise desse açúcar, a gente precisa de uma enzima chamada de lactase. Tem crianças que nascem com defeito genético, não produzem essa enzima, então eles não conseguem fazer a digestão da lactose. E aí vão ter uma série de complicações. São crianças intolerantes ao leite. Na realidade, isso é intolerante à lactose que tá no leite. No meu caso, eu tomo leite se eu tiver em casa, porque eu tô próximo dos banheiros aqui, né? Mas se eu tiver no trabalho aí, por exemplo, e agora eu não tô trabalhando em casa, né? Home office. Mas se eu tivesse, por exemplo, aí na escola, eu não como nada de jeito nenhum. Se eu tiver na hora do intervalo, se a gente retornar agora no meio do ano, que fatalmente a gente deve voltar agora no meio do ano, eu acho que volta, você pode ir lá na sala de professores, você vai ver todo mundo balançando lá, mandíbula comendo, e eu, na minha, porque eu não como nada. Eu não como por dois motivos. Eu sou intolerante à lactose. Eu tenho alergia. Meu problema não é a enzima. É a alergia. Bateu dentro do intestino há 10 minutos. Então, se eu tô dando aula, eu vou pro estado à tarde, eu trabalho à tarde todinha pela noite. Por que eu vou comer uma coisa que me faz mal? Óleo de soja, eu também não consigo comer, então eu evito comer. Então, eu tenho um problema com lactose. E a ignorância da mãe que sabe que o filho pequeno quando toma leite dá diarreia, fica insistindo. Você pode criar um problema mais sério. Então, o menino toma leite, dá diarreia, leve ao médico. Foi detectado a intolerância, tem leite no mercado hoje sem lactose. Resolve o problema. Melhor do que você ter uma criança com problemas depois. Bom, pessoal, a gente termina aí a parte de disacarídeo. Vamos agora aos polissacarídeos para finalizar a nossa aula. São os açúcares constituídos por cadeias enormes. Essas cadeias são enormes, são muito grandes e são feitas a partir de molossacarídeos que vão se ligando através de ligações glicosídicas. Bom, existe todo um mecanismo de classificação para os polissacarídeos, mas nós vamos entrar principalmente no que interessa para a gente. Bom, eu já sei que são açúcares e uma molécula é mono. De duas, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez são oligosacarídeos. Em diante, nós temos os polissacarídeos. Beleza? Quais são as funções que esses açúcares têm dentro do organismo? E quem é capaz de produzir os polissacarídeos? Tanto animais quanto vegetais podem produzir. Nós animais podemos produzir? Nós seres humanos? Sim. Que tipo de polissacarídeo a gente produz? Nós produzimos o glicogênio. A síntese dele acontece no fígado. E o armazenamento para ser usado posteriormente ocorre lá na fibra muscular. Se eu pegar um vegetal o vegetal tem, por exemplo, o amido que é o material de armazenamento. Mas os polissacarídeos não estão relacionados apenas com a função de armazenamento. Eles também podem ter outras funções. A gente colocou aqui um quadro para vocês darem uma olhada. Aqui, para finalizar a nossa aula. Polissacarídeo. Então nós temos tudo isso aqui são exemplos de polissacarídeo. Veja bem, até de duas até dez moléculas olígicas. Uma molécula só mono. Em diante, polissacarídeo. Nós temos o glicogênio que é um açúcar de reserva, uma reserva energética que nós temos para usar quando necessário. É só nós que temos? Não. Os animais e os fungos também tem como material de armazenamento o glicogênio. O amido. O amido já é material de armazenamento de vegetais, no caso, briófitas, pteridófitas, ginospermas, angiospermas e também das algas. Está vendo aqui? É das algas. Já aqui nesse caso nós temos um polissacarídeo chamado de celulose. Esse aqui não tem função energética, pessoal. Esse aqui tem função estrutural. Ele vai ser encontrado aonde? Em vegetais. Que parte do vegetal? Na célula. Você tem a membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E por fora nós temos um arcabouço chamado de parede celular. Pois bem, a celulose entra na composição da parede celular. Então tem função estrutural. Está aqui, na sua frente. Outro açúcar que nós temos é a quitina. Isso é um polissacarídeo ligado a nitrogênio. Ou seja, é um açúcar nitrogenado. A quitina é encontrada especificamente nas carapaças que fazem revestimento de determinados animais. Certo? Bom, a quitina ela também, pessoal, ela pode ser encontrada na parede celular de fungos, né? A quitina pode ser encontrada na parede celular de fungos. Mas ela também pode ser encontrada no exoesqueleto de artrópodes. Aí você vai dizer assim, coxa, o que é um exoesqueleto? É um esqueleto externo. Mas nós, seres humanos, temos esqueleto dentro do corpo, interno. Existem animais que têm esqueleto por fora do corpo. Você conhece muito bem, você já deve ter comido, caranguejo, camarão, siri, lagosta. Aquela carapaça que você tem por fora é o esqueleto. A carapaça do caranguejo do siri é dura? É. Por que é dura? Porque tem o bendito açúcar chamado de quitina. Então, ele entra na formação do esqueleto externo que recebe o nome de exoesqueleto. Insetos, camarões, quilópodos, diplópodos, dos artrópodos, de uma maneira genérica. Certo? Os fungos têm membrana plasmática e têm parede celular, como os vegetais. Só que no vegetal a parede celular é constituída de celulose. E nos fungos a parede celular é constituída de quitina. Aí nós temos aqui também o ácido hialurônico, que tem função estrutural. Ele é uma espécie de cimento que pavimenta a acomodação das células. Então, tem função estrutural. Beleza? Então, assim, você viu aí que os polissacarídeos têm funções bem variadas, desde armazenamento, como você pode ver aqui. O glicogênio, no caso, ele está relacionado com reserva energética. Reserva energética, armazenamento. Mas ele também pode ter função estrutural, como é o caso da celulose, como é o caso da quitina, como é o caso do ácido hialurônico. Beleza? Bom, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa para vocês aqui. Coloquei, pessoal. Açúcar é vida. Açúcar é morte. Você sabe o que é um câncer? Um câncer nada mais é do que uma célula que se divide, originando duas. Depois, cada uma dessas duas se divide, originando mais duas. E depois começa a dividir, dividir de maneira descontrolada. Então, o câncer nada mais é do que células se dividindo de maneira descontrolada e crescendo. E essas células vão se juntando e vão formando aquela massa que a gente chama de tumor cancerígeno, né? O que o açúcar tem a ver com isso? Quem alimenta as células para que elas possam entrar no processo de divisão é o açúcar. Então, quer dizer que se eu tenho uma célula que está se dividindo, formando um tumor, se eu cortar o suprimento de açúcar, não tem energia. Se não tem energia, a divisão para. Então, quer dizer que o açúcar alimenta o desenvolvimento é de câncer? Exatamente. Existe uma relação muito grande dos tipos de cânceres que ocorrem no organismo, principalmente os de tubo digestivo com açúcares. E até uma letra de uma música diz que tudo que é bom é ilegal, é imoral, ou engorda. É do Roberto Carlos, né? Que os açúcares estão dentro dessa previsão aí, açúcares e gorduras. O organismo precisa de açúcar, ele induz você a comer açúcar, porque o açúcar básico da vida está relacionado com a produção de energia para nos manter vivos. Ele meio que obriga você a comer açúcar. Mas o excesso vai trazer complicações. Excesso de açúcar no interior do nosso organismo, isso vai passar por vias de oxidação e vai liberar grandes quantidades de energia. E essa energia toda que é produzida em excesso no organismo, ela vai ser utilizada na biosíntese de gordura, vai ser armazenada na forma de gordura. E isso vai desenvolver uma série de complicações para a gente. Por exemplo, você pode desenvolver a obesidade, que hoje a obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Você pode desenvolver, por exemplo, a aterosclerose, que é a formação de placas de gordura no interior das artérias, fazendo com que as artérias percam a flexibilidade e possam romper a qualquer hora. Ah, mas isso é um derrame? Exatamente. Ixi, quer dizer que açúcar tem a ver com o derrame? Também. E ainda por cima, o açúcar também está relacionado com a produção dos triglicerídeos, que a gente vai falar na próxima aula, que são os lipídios. E a gente vai falar, aliás, nós iremos falar dos triglicerídeos e vocês vão ver que os triglicerídeos são importantes, mas o excesso deles podem trazer complicações. inclusive eles estão intimamente ligados com o fenômeno da formação de placa de gordura no interior das artérias, ou seja, a aterosclerose. Bom, pessoal, está aí a nossa aula sobre açúcares. Espero que a gente tenha contribuído de forma positiva. E na próxima aula tem mais. Fui!